Alegria e paz, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado, alegria. Mais um dia na presença de Deus, de Nossa Senhora, clamando o Espírito Santo sobre nós, preparando todo o nosso coração para o dia de Pentecostes. Hoje, vigésimo sexto dia, vamos meditar com Nossa Senhora na pessoa de Simão, o Zelote. Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Então, vamos ouvir na passagem de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 16, sobre Simão, o Zelote. E até sereis felizes se padeceres alguma coisa por causa da justiça. Portanto, não temais as suas ameaças e não vos perturbeis. Tende uma consciência reta, a fim de que, mesmo naquilo em que dizemos, em mal de vós, sejam confundidos os que desacreditam o vosso santo procedimento em Cristo. Nossa Senhora vai nos dizer. A falar de Simão, o Zelote, logo me vem à mente um verso do Salmo 6 que diz, O nome Zelote que Simão recebeu é fruto justamente do zelo que ele tinha por todas as coisas ligadas à religião. Simão seguia a lei com todo o empenho do seu coração. Porém, ele imaginava que a vontade de Deus deveria ser implementada no mundo por meio da força física. Muitas vezes ele armou confusões com o Império Romano por achar injustos os impostos que pagávamos. De fato, eram, mas a violência somente traria mais sofrimentos ao nosso povo. Assim, que Zelote começou a ouvir a mensagem do meu filho, imaginou que o seu reinado seria um movimento político, e talvez até armado para libertar o povo de Israel das injustiças. Com o tempo, Zelote foi percebendo que o reino de Jesus passava por este mundo sem ser um movimento político, bélico, mas que se realizaria plenamente na vida eterna. É necessário, sim, lutar por justiça. Este é o ensinamento de Jesus. Após ser tocado pelo amor de meu filho, o zelo religioso de Simão fazia com que ele fosse uma testemunha do Deus que deseja a justiça implantada por meio da paz, do amor e da concórdia. E o padre, então, vai nos completar. Buscar o reino de Deus é desejar que haja justiça entre nós. O reino começa aqui. E por isso não podemos estar alheios às situações de injustiça. Então, é uma palavra para a gente pensar muito nos nossos dias, principalmente a situação do nosso Brasil. Quanta tristeza nos causa, até uma certa revolta mesmo, de tanta injustiça. Um país tão maravilhoso, um país riquíssimo na sua natureza, em tudo que essa terra de Santa Cruz nos oferece para ser trabalhada, para que ela possa produzir. Sabemos que o Brasil, se ele fosse muito bem administrado, ele seria uma potência mundial há muitos anos. E os de fora, dos outros países, sabem disso. Por isso, a gente sabe que existe todo um sistema mundial e que não deixa, principalmente, o Brasil, uma terra tão abençoada, crescer para que ela não seja essa potência. Porque o Brasil, de ponta a ponta, as terras são agricultáveis, onde não é, você cria gado. O Brasil é o celeiro do mundo, já dizia Monsenhor Jonas Abib e tantas outras profecias. Dom Bosco teve um sonho, uma visão como o Brasil. Então, sabemos que o Brasil é uma terra da promessa de Deus, uma terra muito abençoada, uma terra católica. No seu descobrimento, a primeira coisa que eles fizeram ao pisar na terra, nas nossas terras, foi cravar a cruz de Cristo. Já celebrar uma missa. O Brasil sempre foi sonhado e querido por Deus. Um povo abençoado, um povo acolhedor, um povo que ama, que deseja e quer o bem. Um povo de fé. Um povo coberto pelo manto de Nossa Senhora, a Mãe Aparecida. Então, gente, nós precisamos, sim, como a mensagem de hoje nos traz, lutar pela justiça, mas não com a violência, com a agressividade nas palavras físicas. Porque a grande decepção do povo de Israel, dos judeus, quando Jesus se declara o Filho de Deus, o Messias, a decepção deles foi tão grande, porque eles estavam esperando o Messias, um grande homem revolucionário, aquele que viria mesmo, usando da força física, destruir o mal mesmo, com guerra, com armas, e dar esta liberdade para os judeus. Então, quando eles veem Jesus, o Filho do Carpinteiro, falar que é Filho de Deus, mas eles não aceitaram. A decepção foi imensa, porque eles esperavam esse homem forte, poderoso. e ali não viram, né? Um homem que veio falar de amor, de como que vai se instalar essa libertação no nosso povo, dos romanos, dessas injustiças. E foram aí, então, que eles começaram a perseguir a Jesus, porque eles não aceitaram, porque o que eles tinham em mente era este homem revolucionário. E aqui, então, Nossa Senhora vai até nos trazer, que este era o pensamento de Simão, né? Ele precisava matar, em nome de Deus, ele matava. Ele era muito zeloso, muito cuidadoso pelas coisas sagradas de Deus, né? Mas ele também esperava esse Messias revolucionário, né? Que ia usar da força física, né? Para a libertação do seu povo. Mas aí, então, caminhando com Jesus, ele foi conhecendo que esse não era o plano de Deus, né? E que o reino de Deus é totalmente o oposto. É o reino, sim, da justiça. Mas da justiça, através do amor, da unidade, da paz. Não da guerra, né? Da violência. Então, Simão, caminhando com Jesus, ele foi aprendendo. Os seus olhos, o seu coração foi se abrindo. E foi entendendo que o reino de Deus, ele começa aqui. Mas ele vai ser completamente concluído na eternidade. Ele foi entendendo que essa vida é uma passagem. Mas é o céu, a nossa pátria. Então, que a nossa luta, muito mais do que só por justiça, fim de impostos, fim da desigualdade social, muito mais do que isso, Simão Zelote e os outros apóstolos foram entender que o zelo maior tem que ser com a nossa alma. Porque é ela que será plantada no reino de Deus, que é o céu. Então, eles foram entendendo que aqui era somente uma passagem que precisaria ser ensinado sobre esse reino de amor, de justiça, de paz, de eternidade, né? Então, que enquanto passasse por aqui, eles precisavam propagar esta verdade, mas que a conclusão seria no céu. E é esta verdade que vem até nós no dia de hoje. Então, muitas vezes, nós queremos até em nome de Jesus, usar de forças, muitas vezes físicas, principalmente por palavras, no meio que nós estamos vivendo, das redes sociais, a internet, na mão de todo mundo. E a gente vê tanto ataque. E o pior, de pessoas que se intitulam cristãs, católicos, contra católicos, os tradicionalistas, contra os não sei quem, da renovação, né? Padre com bispo. Gente, horrível isso. Horrível isso. Cada um dono da sua verdade, querendo impor a sua verdade. Porque eu sou do Papa Bento XVI, o Papa Francisco não me representa. Gente, o que é isso? Olha a confusão. E vídeos e mais vídeos que vêm para confundir todo mundo e vai usando de profecia de Nossa Senhora. Eles vão traduzindo por si próprio a mensagem e colocando como se fosse uma verdade. E o povo vai caindo e o povo vai se confundindo. Sem falar da briga de evangélico que ataca católico o tempo inteirinho. Porque adora imagem. Porque não sei o quê. Sabe aquela teclinha que já está mais do que saturada, falida, e eles ainda insistem em bater naquela teclinha. Porque católico adora imagem. Porque católico adora um pedaço de pão. Porque católico fala que Maria é a mãe de Deus. Gente, e fica naquela guerra. E eu falo para vocês. Nós precisamos saber canalizar as nossas energias para aquilo que vai ter um bom resultado. Porque aquilo que não dá resultado, nem perca tempo. Não se desgaste. Então eu falo assim, a pessoa quando ela vem atacar e ela vem com aquela intenção de te convencer de que ela está com a verdade. Ela já vem armada em não te ouvir. Ela está pronta, decidida para te atacar e tentar enfiar na sua cabeça a qualquer preço que ela está certa. Porque na palavra, pega a palavra, lê e fala. Ela não vai te ouvir. Ela já veio preparada para isso. Então não gaste a sua energia. Deixa ela falar. Eu respondo o quê? Essa é a sua fé? Então viva ela e fique em paz. Eu vivo a minha. Eu estou em paz com a minha, tá bom? Então segue o seu caminho e eu sigo o meu. Não discuto. Eu não discuto. Eu não discuto. Não dou pano para a manga. Não dou, não dou. Jeová há anos não bate mais na porta de casa. E eles andam aqui para a vila, viu? Não batem. Porque todas as vezes que eles batiam... Eu falo assim, olha, eu tenho a minha fé. Eu sou católica. Eu sigo. Eu leio a Bíblia. Eu rezo. Tá? Eu agradeço. Ah, mas eu posso deixar o folhetinho. Não precisa. Muito obrigada. Eu agradeço. Mas eu já tenho a minha liturgia diária. Eu leio todos os dias a palavra de Deus. Né? Eu tenho as revistas que eu assino. Católica. Que é toda... Na base dela é a Bíblia. Então eu agradeço. Gente, bateu duas, três, quatro, cinco vezes. Viram que aqueles não conseguiam nem deixar o papelzinho, aquele panfletinho que eles dão? Nunca mais voltaram, gente. Não se discute. Porque o que eles mais gostam é a pessoa que dá corda. Porque eles falam assim, ah, é que eu convenço. Né? Porque eles sabem que católico não estuda a palavra de Deus. Então eles falam assim, eu vou pegar pela palavra. Porque eu vou citar e eles não vão saber rebater. Né? Então, gente, não discuta. Não perca tempo. Não perca tempo com essas pessoas que não querem. Não querem a verdade. Se é uma pessoa que vem e conversa com você, pede uma opinião. E ali tem um diálogo saudável, né? Onde um fala, o outro escuta. Depois o outro vai falar, o outro vai ouvir. Uma troca. E você vê que a pessoa tá interessada em realmente conhecer. Aí vale a pena. Mas do contrário. Quando vem esses daí, que não são nem chamados pra estar. E já começa a atacar. Não perca tempo. Aqui mesmo, no Instagram, principalmente aqui no YouTube. Nossa, mas vira e mexe. Tem uns evangélicos aí. Começa a citar a Bíblia inteira. Porque não pode adorar a imagem. Porque a oração é somente pra Deus. Não tem que ser. Principalmente nos vídeos de terços, né? De Nossa Senhora. Ai. Gente, eu não discuto. Eu não respondo. Eu simplesmente, como que fala? Bloqueio. Eu bloqueio a pessoa pra que ela não venha mais mexer as paciências. Vai viver a fé dela. Vai. Vai amar o Deus dela. Vai ser feliz lá na religião dela. Então é isso, gente. Aqui fala, olha. Quando a gente for ameaçado. Quando as pessoas vierem atormentar, né? A passagem de hoje, de Pedro, fala. Não se importe, né? Não deixe que essas coisas tirem a sua paz. Santifique o vosso coração em Cristo Jesus. É isso que importa. O que os outros vão falar. Se os outros vão vir querer te questionar. Querer te convencer. Não perturbe o vosso coração, né? Se você precisar falar, se você precisar responder, responda com suavidade e respeito. Porque eles vão ver que você é realmente uma pessoa de Deus. Que você vive os ensinamentos do Senhor, né? Tende consciência reta a fim de que mesmo naquilo em que dizem mal de vós. Ah, sua igreja é isso. Nossa Senhora é uma mulher qualquer. Tem uma boa postura. Uma postura serena. Não altere a sua voz. Não faça nada. Trate com respeito. Porque eles serão confundidos. Com o vosso santo procedimento em Cristo. Então, é isso, gente. Vamos aprender com a palavra de Deus. Vamos aceitar esta verdade. Sim, não aceitar as injustiças, mas também não ficar aí na base do ódio, né? Porque eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou não sei de onde. Gente, nós somos de Cristo. E é o amor de Deus, né? São os nossos exemplos de vida, testemunhando Cristo, que tudo será mudado. Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, aonde a gente for. Se todo mundo vivesse realmente o evangelho, o mundo seria perfeito, né? É que cada um quer viver na sua verdade, no seu achismo, né? Cada um acha... Sempre foi assim, eu acredito que sempre vai ser, porque nós estamos nesse mundo. Nesse mundo, infelizmente, está sobre o domínio do inimigo, já está lá na palavra, né? Mas Deus é por nós. Quem será contra nós? Então, tomemos essa consciência. Vamos nos portar como verdadeiros cristãos, né? E ser, sim, os mensageiros da paz, da luz neste mundo. Com a graça de quem? Do Espírito Santo, porque sem Ele não podemos nada. Oremos. Deus, Pai de misericórdia, pelo vosso Filho Jesus Cristo, Redentor do mundo, em unidade ao Espírito Santo, Restaurador da humanidade, Eu clamo por intercessão de Maria Santíssima E que o Divino Espírito Santo de Deus possa fazer morada em mim e na vida de todas as pessoas Eu peço por intermédio de Maria, que foi agraciada sendo filha predileta de vós, o Altíssimo Esposa consagrada do Espírito Divino Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Peço em oração que ela me ensine a fazer em tudo a vossa vontade, ó Pai Clementíssimo Que ela me forme em seu Imaculado Coração Onde o Espírito Santo encontrou morada Que ela geste no mais íntimo de mim o Verbo Encarnado A minha alma deseja ardentemente ser templo totalmente habitado pelo vosso Santo Espírito Que o vosso sopro de vida penetre as minhas entranhas mais profundas E imprima em mim o selo de ser vossa filha, vossa amiga e vossa serva Eu confio a direção da minha vida ao Divino Espírito para que ele reine em mim Pois ele é, segundo a vossa vontade, ó Pai, o hóspede das almas dos fiéis e zelosos Que ele seja a alma da minha alma, seja o meu guia, meu protetor, minha fortaleza, meu paráclito Afugentando da minha vida e da vida dos meus todo o engano produzido pelo Espírito maligno Trindade Santa, receba pelas mãos de Nossa Senhora de Pentecostes A súplica que vos faço agora neste cenáculo, na esperança de que nasça em mim um novo Pentecostes Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora de Pentecostes Rogai por nós Permanecemos unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que Deus te abençoe Que o seu dia seja aí repleto da graça de Deus e da ação do Espírito Santo Até amanhã, se Deus quiser Mãe de Deus